O assunto de hoje é a multiplicação de uma planta terrestre de tamanho gigante que ele chega a um metro e meio a um metro. Então, é chamado de sobrária. Então, determinamos na planta as suas tolceiras já individualizadas e dividimos. É uma planta gigante. Então, a tolceira também forma as suas raízes grandes. E é uma planta terrestre descoberta no século XVII e pode ser plantado no jardim. Com sol total, não precisa de cobertura. Aqui temos a primeira divisão. A segunda planta. Muito difícil a sua divisão porque a raiz dela é muito grande também e o seu risoma. Então, temos aqui a terceira planta e a quarta com formação dos seus brotos. Agora, o substrato, que é a parte principal para a planta, nós misturamos. Misturamos a própria terra da planta com uma parte igual de húmus. Está aqui, mistura com um húmus. Também com casca de pinos em partes iguais à terra. mistura com 20% de carvão. Então, está aqui a mistura. E também, no fundo do vaso, colocamos pedra brita para boa drenagem da água. E também misturamos um pouco de pedra no substrato. Então, vamos pegar uma planta e plantar. plantaremos num dos vasos. Então, está aqui a colocação da planta. Colocamos a mistura que fizemos de terra, húmus, casca de pinos em um vaso. Ou podemos plantar diretamente no chão, no jardim. Então, está aí uma orquídea, sobralha, uma flor gigante, muito bonita, plantado em um vaso. Vamos plantar novamente, sem esquecermos da pedra brita no fundo. Colocamos a planta e a mistura. Então, vocês podem ver que plantar orquídea é uma coisa fácil, tanto a terrestre como em seu vaso. só devemos tomar cuidado com o máximo de cuidado com a drenagem da água. Se a água ficar empoçada em qualquer orquídea ou o seu excesso, leva a planta à morte. Então, está aqui o segundo vaso pronto para ser colocado no jardim. Fins! 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 Obrigado.